Olá, você que se liga do portal do Cariri, gente, boa tarde, tudo bem? Olha, Deus abençoou, eu me bati de frente com um cara aqui que é estouro, febre em todo o país, né? E graças a Deus, um Campo Salense aí, estourado. Além de citar muito o município de Campos Salles, né? Quando faz One Live, quando participa, quando participa de um programa, ele também vem ao município de Campos Salles relâmpago, de forma relâmpaga. Tá, Císio, prazer, meu irmão. Prazer, tudo bem, meu irmão. Está recebendo essa sua entrevista, obrigado por ter aceitado, realmente demonstra a humildade do artista, que é você, né? Rapidamente aqui, pá, foi rapidamente, achei ele, ele disse, na hora a gente faz uma entrevista agora. Estou preparado e ele também preparado. Tá, Císio, boa tarde pra você, manda um alô aí pra galera aqui, os Campos Salenses, o pessoal da nossa região do Cariri Oeste, que curte o seu trabalho, e tem um privilégio de estar vendo você agora pelas lentes do Portal do Cariri. Boa tarde. Boa tarde, a galera do Portal do Cariri, passando, mandando alô, agradecer pelo carinho. Um alô a toda a galera que está nos assistindo agora aí, agradecer desde já o Portal Cariri, agradecer meu Campos Salenses, meu Ceará, cidade que eu amo demais. Estou por aqui hoje, vim lavar meu carro aqui, divulgar aqui a Alexandra, né, Alexandra? Alexandra ali, ó. Olha lá, está lavando o carrão dele ali, ó. Vim lavar o carrão, me pegou de surpresa, mas é assim mesmo, viu, estamos por aqui. Manda boa, meu velho. Muito bem, Císio. Cara, a gente fica muito feliz, a sociedade de Campos Salenses, é só elogios pra você, ver um Campos Salenses que está, graças a Deus, vencendo. Qual o sentimento de não só ser o Císio, mas ser um Campos Salenses e levar o nome de Campos Salenses por toda essa região do país? Cara, eu sou um cara muito feliz, me sinto realizado não só por ser um Campos Salenses, mas por ser um Cearense, né, que hoje o Ceará, graças a Deus, é um dos estados do Brasil que mais revela artista, não só no meio musical, mas como no meio do entretenimento, no meio do humor. Então eu fico muito feliz em ser mais um que, graças a Deus, vem tudo dando certo na minha vida e eu agradeço demais por ter essa cidade ao meu lado, né, que minha cidade, graças a Deus, me apoia muito. Por isso que em todo lugar que eu vou, nos programas de televisão, na live, eu saio arrasando, Campos Salenses, no Ceará, desde o meu primeiro CD, antes de tudo acontecer na minha vida, eu já divulgava a minha cidade e hoje eu tô podendo divulgar mais e mais e pode ter certeza que onde eu for, vou levar esse nome pro Brasil conhecer nossa cidade, viu? Deixa comigo. É isso aí, gente, e o pessoal tá conhecendo você muito, olha, tocou uma música romântica, pensou uma música romântica, pensou um forró romântico, né, pensou tá assistindo o acordeão hoje no repertório da galera. E a gente não poderia estar aqui com você na sua cidade, eu acho que é a primeira entrevista, gente, ele no top, deixa eu até filmar os pés dele, ó, em solo de Campos Salenses, ele tá até tranquilo aqui de short, bermuda, né, em solo de Campos Salenses, a primeira entrevista do Tassista do Acordeão no seu município, né. Como é que é que é essa cidade? A gente percebe que você mantém um laço de amizade com a população aqui grandiosa, nunca, nunca morrer, sei lá, assassino, sempre que você vem um tempinho, você vem aqui. Claro, eu tenho muitos amigos aqui de infância e, assim, a galera que me conheceu quando a gente, quando a gente iniciou os trabalhos, quando a gente tava começando, sempre apoiou a gente, então, assim, meus amigos das antigas sempre vão ser meus amigos, porque a gente conhece as pessoas de verdade hoje, né, quando tudo tá acontecendo na minha vida, nas nossas vidas é quando você conhece quem é de verdade, quem é de mentira, e meus amigos de verdade tão aqui nessa terra, não só aqui como em Osasca, em São Paulo, onde eu morei muito tempo, eu tenho muitos amigos, quando eu vou pra São Paulo, eu vou pra Osasca, eu vou pro Bar, tomo uma marroscaba, não, a gente tem besteira não, tanto é o Alexandre, meus amigos das antigas aqui, um dos meus amigos das antigas, toda vez que eu venho em Campos Salles, eu lavo o carro aqui com ele, a gente toma uma, bate um papo, e assim vai viver na vida, né, é verdade, meu irmão? Porque a única coisa que a gente tem certeza na vida é as amizades e a humildade, tudo é passageiro, sucesso, dinheiro, fama, só as amizades é o que fica, é verdade? É verdade, Tassias, olha, muito obrigado mais uma vez, e a gente não poderia também deixar de fazer essa entrevista e não pedir uma palinha do gogó de ouro, do homem que é estouro, rapaz, ó, o cara, quando para, o cara pensa assim, ó, plena pandemia, ano 2021, lançamento da vacina, e o gordinho aqui veio estourar na pandemia, meu filho, né, rapaz, e Campos Salles estourado na pandemia, é, dá uma palinha pra gente, Tassias, por favor. Rapaz, sério mesmo, no meio da rua aqui, eu não sei se você tá preparado, mas dá uma palinha aí pro pessoal ouvir dos seus principais sucessos, só um pouquinho, só um tiquinho. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou... Diferentos iguais. É o Diferentos iguais. Qual é a nova, a gente tá vendo que você tá fazendo muitas parcerias musicais. Qual é um novo lançamento aí, pra galera sofrer, meu filho? É, agora a gente não pode falar não, então dá spoiler, né? Dá spoiler. Foi falo no anterior que cê fez essa daí, que vai estourar. Tem muita coisa boa, vem música nova com Alas Arraes, vem lançamento com Wesley Safadão, DVD novo agora, com fé em Deus. Vem lançamento com a Márcia Felipe, Raíl, sai a rodada. Tem muitas novidades aí pra galera, e aí em breve a gente vai tá fazendo DVD, semana que vem eu vou tá gravando DVD em Fortaleza, com músicas inéticas aí, e logo, logo vocês vão ver só pancada, só chibatada. Fé em Deus. Muito bem, pra finalizar, Tassi, eu queria que você só desse um salvo pra os artistas de Campos Salles, que são músicos também, e que tão enfrentando essa pandemia com muita dificuldade. O que que cê diria pra eles, você que estourou justamente no tempo da pandemia, o que que cê deixaria de motivação pros artistas de Campos Salles, não só de Campos Salles, mas dessas cidades aqui, circunvizinhas? Cara, eu deixaria de motivação, que assim, a gente nunca pode deixar de acreditar, primeiramente, na capacidade da gente, que eu acho que não existe primeiro sem segundo, e não existe ninguém melhor do que ninguém, acima da gente só Deus. Nós aqui somos todos iguais. Então eu acho que os artistas têm que colocar o pé no chão, a cabeça no lugar, pedir a Deus que dê certo, e o principal de tudo, humildade. Não importa se as pessoas falam que você é desumilde, que você é, você tem que ser você. Antes de você agradar a qualquer pessoa no mundo, você tem que agradar a si mesmo. Você tem que estar bem consigo mesmo pra você deixar as outras pessoas bem. Então o que eu falo é isso, pé no chão, humildade, fé em Deus, e o resto de Deus toma de conta e dá certo. Beleza, meu irmão? Muito bem, de Campos Salles para todo o Brasil, esse é o grande Tarsísio do Acordeão. Obrigado pelo carinho da participação, obrigado mais uma vez, Tarsísio. E pra finalizar, chama a nega. Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Valeu, Portal, Carini, tamo junto, Raquinha, é nóis. Valeu, esse é o grande Tarsísio do Acordeão. Eu sabia, meu filho, que um dia a gente se encontrava com ele pra deixar esse palinho. Eu tomei um susto, é que o cara chegou, deu um grito. Eu já abordei ele aqui, viu? Valeu, Tarsísio, meu irmão, muito obrigado. Obrigado pela sua humildade. Obrigado pelo carinho, muito sucesso pra você. Eu creio que você agora, meu filho, é só estoura. É igual safadão, agora é só mantendo e crescendo. Porque a humildade o homem tem aqui, viu? Esse gordinho aqui não é só gordinho de gordura, não é de humildade. Valeu, gente, obrigado. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Um fio no coração de cada um de vocês. Valeu. Escuta. Show, papai, compartilha aí, gente. Compartilha, viraliza esse vídeo. Primeira entrevista do município de Campos Salles. Valeu, gente.